E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Melhora um pouco mais, devagarinho, e vai até o fim de semana com melhoria. Agora aquece durante o dia. 28 graus para o litoral, 30 para a capital, 38 graus para o interior. O forno liga no interior e vai aquecer muito nos próximos dias, passando os 40 graus no extremo norte e oeste de São Paulo. Já vai aquecer também no litoral, 34 graus no final de semana, sensação de calor e forno ligado também para a capital e todas as praias de São Paulo. À tarde, pontualmente, chuvas isoladas por causa do calorão e também da influência, hoje, dos ventos que sopram no mar em direção ao continente e se juntam à corrente de ar quente que começa a prevalecer sobre o estado de São Paulo. Tempo melhor nos próximos dias, chuvas isoladas à tarde e calor vindo para valer de novo por aí. Se preparem, hein? Um abraço a todos. Aumento o tempo. Aumento o tempo.